Oi galerinha, estamos visitando aqui as obras da transposição do Rio São Francisco aqui estamos na divisa da Paraíba com o Ceará aqui entre o Mari e o Retiro os operários acabaram agora né, o turno aí do dia estão trocando aí pela galera que vai trabalhar durante a noite a gente está aqui próximo a Malhada Bonita, a gente está aqui na divisa de o Mari com o Retiro e ali, mais adiante, você vê ali as máquinas e a Bonita ali já é as casas da Malhada Bonita, temos ali algumas caçambas algumas retroescavadeiras por ali nosso amigo Antônio Limão está ali também, está logo mais ali na frente de moto ele veio também aqui dar uma olhadinha aqui nas obras e a gente está aqui pessoal, a gente está em cima do aterro onde vai passar aqui o canal, olha o tamanho daquelas pedras ali que já foi detonada hoje aqui alguns dinamites aqui eu vim dar uma olhadinha aqui com minha esposa Carlinha e olha, vou me aproximar um pouco aqui que é perigoso é perigoso, para vocês verem aí, olha o tamanho da ribanceira e olha o tamanho das pedras ali que foram explodidas hoje pela galera que trabalha aqui e ele vai passar por aqui você vê o tamanho aqui da obra da transposição aqui a máquina já está parada ali para a galera que vai entrar no turno da noite e ali é a reta que vai dar acesso ali lá no sítio alto lá em Humari vai sair lá no sítio alto lá na nossa querida região de Humari que é o vídeo aqui da transposição e a gente está aqui levando até você um pouco do que está acontecendo então